5 de setembro foi e é uma homenagem a Bartolina Cisa. Ser mulher indígena é lutar por uma igualdade e dignidade plena. É ir contra as violências e o machismo estruturado e a romantização do papel da mulher na sociedade. Ser mulher indígena é dar visibilidade à sua voz, reavivar a esperança e as forças adormecidas e o empoderamento feminino. É desmistificar o papel da mulher, a sua capacidade e inferioridade. É poder ocupar lugares políticos na educação onde ela quiser. Ser mulher indígena é ser guardiã, é ser protetora, mãe, pajé e mesmo assim não ser tutelada. É expandir os nossos conhecimentos e reconhecimento por ser mulher. E além do mais, é somar as lutas no movimento indigenista pela demarcação, pela educação, pela saúde, pelas questões sanitárias e a qualidade de vida. Porque a mulher é espiritualidade, a mulher é a terra, mãe. A mulher gera, a mulher cria. E essa conectividade deveria juntar homens e mulheres na terra, na luta, sem preconceito, discriminação e inferioridade. Sem dúvida, a luta das mulheres é lutar pelo seu direito na sociedade e o papel que ela quer desempenhar. Por isso a gente deve se unir, manter a força, pois unido a gente é mais forte. E com vocês, algumas das representatividades femininas. Eu sou de uma comunidade indígena que se chama Truaru da Cabeceira, comunidade huapitiana. E como você mesmo falou, vem o trabalho de uma organização indígena. Me formei em Roraima, no curso de Direito. Fui considerada a primeira mulher a formar no curso de Direito e advogar. Minha atuação sempre foi na área dos direitos dos povos indígenas, justamente porque eu entendo que ainda tem uma necessidade muito grande na defesa dos nossos direitos constitucionais, principalmente relacionado à defesa das terras indígenas. Eu acho que hoje nós estamos muito preparados para enfrentar isso e responder também com sabedoria, né? Porque o índio não é só aquele que está lá no mato. Hoje nós ocupamos todos os espaços possíveis dentro da sociedade. E estamos buscando aí agora fortalecer a nossa inserção também dentro da política partidária. No geral, eu acho que nós mulheres, nós estamos vivendo assim um momento muito especial. Nós estamos sendo protagonistas da história. A iniciativa de todas as lutas aí, dos enfrentamentos, né, está sendo das mulheres. Mas esse povo indígena tem que decidir se eles querem ser diferentes ou querem ser iguais. Nós falamos que nós queremos ser diferentes quando nossa diferença nos descaracteriza e nós queremos ser iguais quando essa diferença também nos inferioriza. Porque em tempos que nós estamos vivendo de ódio, eu tenho dito que a cultura é uma grande capacidade de cura. Na verdade, uma parcela da sociedade brasileira tem carência de saber de onde vem. E a cultura nos reconecta com esse território de saber de onde vem, com esse útero da terra, com esse útero da mãe, com essa primeira casa coletiva, mas principalmente com a nossa morada interior. A responsabilidade dos indígenas nas retomadas e a responsabilidade do Estado também na retirada das pessoas dos seus territórios, uma vez que eles homologam uma terra indígena. E também na tratativa que o Estado tem em homologar as terras para os povos indígenas, que é um direito originário trazido pela Constituição Federal. A partir do momento que ela vê o seu povo sofrendo, ela vê essa questão das injustiças, ela vê essas violações de direito, ela vê essa situação de não ter o território, que a gente vê em muitos casos, muitos povos, essa dificuldade de ter um território, de ter essa dignidade plena da forma que ela quer, do jeito que ela quer. Abra sua mente antes da sua boca, é o Brasil que ninguém vê. Tic-tac, tic-tac, o agro não é tech, não é pop e também mata. Veste em rosa ou azul com as mãos manchadas de vermelho. Vejo meus filhos se perguntando se vocês os matam, se eles se matam. Se vocês os matam, se eles se matam. Primeiro, você não sabe, ninguém viu, mas ficou cravado na minha memória. Pega no laço e você sabe a história. Legalizam o genocídio, chamam de pardos pra embranquecer. E dá licença, eu vim aqui te apresentar a verdadeira história que eles tentam camuflar. O Brasil tem genocídio, dor, massacre, escravidão, mas isso nunca aparece na sua televisão. Com arma na mão e cruz no pescoço, mataram mais de mil parentes lá no Mato Grosso. Absurda, dona da terra, tem que lutar por demarcação. E os ratos chamam isso de grande evolução. E a luta é constante e a cara sempre pintada. Chega de sofrer, ficar na beira de estrada. E meu grito ecoará, arrebentará sua janela. Meu sangue é meu orgulho, não é sua aquarela. Chega de sofrer, ficar na beira de estrada. 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 Amém.